Música Tem época que na caminhada da vida a gente olha pra frente e ali diante dos nossos olhos quantos desafios gigantescos a gente tem pra vencer. E a coisa fica mais complicada quando desgastados, cansados mesmo, a gente olha pra eles, pra esses desafios e os vê ainda maiores. Nos apequenamos e achamos que não tem jeito não. A coisa vai rolar água abaixo, não vamos conseguir, porque a força já foi, se esvaiu. É preciso a gente, nesses dias, não nos apavorarmos. Já tá tudo perdido mesmo, não é? Mas isso é coisa da nossa mente. Quem tem Deus na sua vida, quem tem Deus no coração e tem uma fé viva, tem nada perdido não. A gente é lógico, no raciocínio, diz. Bom, já que a coisa deu aquela azedada, o negócio agora é sentar numa cadeira, respirar fundo, descansar um pouco, inspirar-se, daqui a pouquinho dobrar os joelhos, fazer uma oração, duas, três, quatro, quantas forem precisas, falar com Deus e, olha, acredite, ele mostra um caminho, ele mostra uma saída, ele faz esse caminho, ele constrói essa saída. Tem dia que você tem medo até de se levantar. Quantas coisas e pessoas estão te esperando lá fora. Quanta guerra você tem pra vencer, quanta fera você precisa derrubar, quanto ânimo, quanta disposição você precisa angariar. É necessário armas diferentes, não costumeiras. Algo novo precisa acontecer, algum evento precisa surgir. pra que você seja capaz de entrar no meio desse turbilhão de problemas e ali não ser levado pra longe, mas vencer tudo e cada dia mais buscar a paz pra sua vida. Muita gente na sua situação já fugiu, correu pra longe, tá escondido até hoje, mas a consciência tá lá. Não deixa ele, não deixa ela. Então, o melhor é não fugir. É fazer aquilo que eu sempre falei pra você, já repeti em várias mensagens, você que acompanha o meu trabalho. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia plenamente nele e ele tudo fará. Quando eu falo, ele tudo fará, não é que ele vai fazer as coisas sozinho, não. É tudo por sua fé. A gente também tem que arregaçar as mangas e entrar com tudo nessa guerra, sabendo que a gente vai vencer. Tem tempo, meu irmão, tem tempo, minha irmã. Não dá pra fazer rostinho bonito pro que tá acontecendo, não. Tem que fazer cara feia, tem que dar aquela cingida na testa, empunhar a espada do Espírito, o escudo da fé e ir de encontro à situação. Seja ela qual for, você tá endividado, a empresa vai mal, ou a empresa vai bem, mas parece que a dívida é maior do que o ganho, juros, apertos, a coisa saiu dos trilhos e agora tá difícil. Enfrenta. Enfrenta como homem de Deus. Enfrenta como mulher de Deus. E você vai vencer. Um dia você vai dizer. Minha empresa é um sucesso, minha vida é um sucesso, porque eu não desisti, eu acreditei em Deus, eu fiz a minha parte, eu ergui a minha cabeça, eu fui pro campo de batalha, eu me senti capaz, eu não me entreguei, não joguei a toalha, falaram que não ia dar certo, que eu não iria conseguir, a coisa tava acumulando problemas demais. Mas que bom que você é uma pessoa que sabe ignorar essas coisas. E quando você vencer, não precisa mostrar o resultado pra ninguém, tá? Fica entre você e a sua casa. Deus vai te preparar vasos, Deus vai multiplicar o azeite, antes de você ver esse movimento, você terá fechado a porta entre si e a sua casa. E Deus vai fazer o movimento pelo seu santo e bom espírito. Se o problema são enfermidades, gastos com ela, ou limitações que ela te impôs, poderoso é Deus pra fazer milagres. Irmãos, tá faltando fé pra gente ouvir mais milagres. A gente ouvia tanto e vai voltar a ouvir, porque nesses últimos tempos, Deus vai mandar virtude pro seu povo na terra. Os tempos são difíceis e Deus sabe o quanto a sua igreja precisa da sua providência, do seu socorro. Olha, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, quais são esses desafios que crescem todos os dias. Eu sei que os inimigos internos e externos se multiplicam diariamente. Só que eu te falo, os santos e as santas, nossos heróis e nossas heroínas, aqueles que fizeram história e a Bíblia Sagrada narra os fatos, eles passaram por apertos, mas eles venceram. Eu acho muito bonito, depois de tanta dificuldade, aprendendo a ter muito e a ter pouco, mesmo com o seu espinho na carne, Paulo estava lá dizendo, eu estou feliz. Eu tendo o que comer, beber e vestir, está ótimo, a graça de Deus me basta. E eu descobri que em toda a minha dificuldade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, essa frase é tão usada, é tão conhecida na Bíblia, usada no mundo, mas pouca gente realmente põe ela em ação. Quem tem fé, faz essa frase uma frase diferente, uma frase especial, um motivo para acreditar e realmente ir para a luta e vencer. Olha, não é qualquer coisa não, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Encerro essa mensagem pedindo para você memorizar essa frase e colocá-la pelo Espírito Santo em ação na sua vida, porque realmente tudo você pode naquele que te fortalece. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto